Música 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 Quando eu andei Pra chegar até aqui Quem pega bem esse movimento Eu caminhei Quando eu andei Pra chegar até aqui Sei que tem um caminho Mas foi destruído Quem tem curto de mão beijada Não tomou foi assim que aprendi Eu caminhei Eu caminhei, meu mano, eu caminhei Com meu amante, eu caminhei até aqui Aí ela tá aqui, né? Eu caminhei, meu mano, eu caminhei Com meu amante, eu caminhei até aqui O meu mestre me disse um dia Que o mundo é feito pra aprender Que no soco da capoeira Toda rasteira te ajuda a crescer Eu caminhei, meu mano, eu caminhei Com meu amante, eu caminhei até aqui Eu caminhei, meu mano, eu caminhei Com meu amante, eu caminhei até aqui Com meu amante, eu caminhei até aqui Com meu amante, eu caminhei até aqui Legenda Adriana Zanotto